Chope, música lá, irmão! As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem E o sol já vai entrando e as saudades vêm atrás Vou buscar aquela linda moreninha para me viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha para me viver em paz E agora seus pais não queiram que eu me casei com você E agora seus pais não queiram que eu me casei com você Mas depois de nos casados, mulherinha, eles vão se arrepender Mas depois de nos casados, mulherinha, eles vão se arrepender A bailar com os irmãos Carinho Antigo 19 anos de sentimento colonial Nasci na cidade, me casei na serra Com minha Mariana, moça, vale embora Um dia eu estranhei os carinhos dela E disse adeus Mariana, é que eu já vou embora Nasci na cidade, me casei na serra Com minha Mariana, moça, vale embora Um dia eu estranhei os carinhos dela E disse adeus Mariana, é que eu já vou embora Fora! Pega a unça de verdade de quatro costados Usa a chapa e o grado e a mão baixa a espora E eu que tava vendo um caso complicado E disse adeus Mariana, é que eu já vou embora A unça de verdade de quatro costados Usa a chapa e o grado e a mão baixa a espora E eu que tava vendo um caso complicado E disse adeus Mariana, é que eu já vou embora Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar O coração mal do ar Não consegue ocultar Uma dor que vem do peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de samba, fã Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Chora, chora, chora Carolina Quando vêm nos calles de cantar Chora, 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 Carolin Que se chora, eu vou te chorar Canta, 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 Carolin Quando vêm nos calles de cantar Arriba, arriba, chora E o nada mais que suena Rapa de ilusão 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 E tomar uma cerveza e vai ver o bom Amos ontem, e, 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 está Tá gestas testeminha Ainda o hospital, derrubou, ombra Es morgens, e, 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 e O pano mal, com o time polícia, já tá com a amor. Eu sinto que está em teus perdo, misto que é um filho. Tiki, 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 hoi, hoi, hoi. Me se lindia, eu sou a ideia. Tiki, 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 hoi, hoi, hoi. O pano mal, com o time polícia, tiki, 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 hoi, hoi, hoi. O pano mal, com o time polícia, tiki, 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 hoi, hoi. Eu teus perdo, misto que é um filho. Svai, ei, tia! O pano mal, com o time polícia, tiki, 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 tiki A CIDADE NOVA 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 A Jacar de Vazcrita A La Elegida Estrela A Esa Niña Graciela Puerto de Galapote Y Andas Esa Lleve Daqui Auna Tiempo Na, Ebarapa Delito A Que Tune Se Peote Soy Un Pácaro Arriveño Que Así No Manos Agarra Aqui En Puerto Iralda A Yuta Ese Peopé A Mienta La Boñepe Y Por A Beba Yucuta Ser A Ciela Andai Jota Andai Guasimade A Dios Ya Llega Mi Hora A Guaete La Ipa Mi Voz No Soy Ningún Atrevido A Mo Morante Super Alguna Vez Ta Volve Ven En Familia Uruguaycha A Esa Niña Mi Mala Ah, Jaijumim, te saber O Brasil inteiro conta o calço sem anécdota E o fogo velho campeiro me aguenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro eu sou do fundo da grota Eu fui criando uma campanha em rancho de barro e cabine Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelo escabão Perto de um fogo de chão, com os cabelos eu vou maçado Quando roubassem a tala, a monta saquera de apacino que arroxia Me empigou da rei e realizara se varia E pra tomar saracura, vem canto no pollerada Es que tu grito do zorro, que ela não piquete, realizou A boca da neta e me aparece um zorrillo Vem me saber, tu digas a plenica, caja zorrada Tô na cama de pelego, me acordo de madrugada Escutou uma malpelada, aguardou-me a tala Eu me criei arremendado, dormindo o sistema antigo Comendo feijão mexido, com toda graça extensão Quando roubassem a tala, a ponta saqueira de apacino que arroxia Me empigou da rei e rei e se na estrevaria E pra tomar saracura, vem canto no pollerada Es que tu grito do zorro, que ela não piquete, realizou A boca da neta e me aparece um zorrillo Vem me saber, tu digas a plenica, caja vai pegada O que tem a roça, tão destrameada Com o sereno da madrugada O que tem a roça, tão destrameada Com o sereno da madrugada O que tem a roça Chora e choro, nessa viola Sobre a mesa, e me consola Chora e choro, nessa viola Sobre a mesa, e me consola Chora e choro, nessa viola Adeus, adeus, coração e moço Deu de cabeça, coração e moço Adeus, adeus, coração e moço Deu de cabeça, rosto e moço Adeus, adeus, coração e moço Deu de cabeça, coração e moço Deu de cabeça, coração e moço Deu de cabeça 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 Deu de cabeça